Vamos fazer o seguinte, vamos falar de um projeto que vai rolar, estou recebendo as meninas aqui que vão nos falar aqui de um projeto muito bacana, vai ter um luau né, vai ter um luau pode ficar de lá, pode afastar pra lá, pode cair, vai ter um luau nesse final de semana para os jovens, as meninas estão aqui, Ana Paula e Emanuele, faz o convite para o público o que vai acontecer, onde que vai ser, explica pra gente. Boa tarde, boa tarde Luares, nós estamos aqui para fazer um convite para você telespectador nesse domingo, às 15 horas da tarde, nós teremos um evento muito especial, Luau FJU é um evento que vai acontecer ali no Jardim Botânico, ao ar livre, com muita natureza, música vai ter muita animação, então fica aqui o nosso convite, o que a gente vai ter lá, Manu? Neste luau a gente vai ter várias atrações, teremos apresentações de dança, teremos música também teremos um musical e na oportunidade também estaremos arrecadando alimentos para poder fazer ali um evento beneficente. A partir de que horas que vai começar ali? Às 15 horas. 15 horas, Jardim Botânico ali na Avenida Terceira Radial, para quem está indo no terminal do setor Pedro Duvico para a BR-153, agora precisa fazer alguma inscrição, pode chegar na hora, como é que é? Pode chegar na hora, vai estar aberto ao público, para todas as idades, o nosso foco é o jovem né, mas pode ir com a família, pode ir aí com seus pais, convidar a galera para ir, vai ser um evento ao ar livre, todo mundo pode participar, mas a gente está pedindo para a pessoa levar um quilo de alimento que a gente vai estar fazendo um evento futuramente com esses alimentos doados. Ou seja, os alimentos serão entregues para famílias carentes, né? Vai sim. Então lembrando aí, domingo a partir das 3 horas da tarde, nesse luau lá no Jardim Botânico, é aquela área que tem a frente do Jardim Botânico, que é virada lá para o Jardim Santo Antônio, e tem aquela virada para o Setor Pedro, e aquela virada para o Setor Pedro, onde tem, né, aquela... O deck ali, né? O evento vai ser bem ali no deck, vai ser bem bonito. Então, reforça o convite para a galera. Então, domingo, às 15 horas da tarde, no Jardim Botânico, Luau FJU, um evento feito muito especial para você, jovem, com muita música, dança, vai ter um musical que está sendo preparado com todo carinho, e a gente espera por você. Obrigado, meninas. Domingo, 3 horas da tarde, no Jardim Botânico, esse luau super bacana para vocês. Obrigado, viu? Obrigada.